Muito bem, como agente preventivo, como alguém sendo contratado para ajudar nessa prevenção, como sair dessa ciranda? Que você, por um lado, tem um custo que pode ser mais barato você liberar e pagar a multa, mas pelo outro não te ajuda em nada porque você vai ficar eternamente tendo que pagar se você for fazer operações contumadas. Como se equaciona isso? Bom, Carlos, acho que são vários pontos aí que a gente precisa tratar de todas as suas colocações. O primeiro e principal é, e novamente eu quero insistir nisso, porque acho que esse tema de multa demanda essa insistência nesse aspecto aqui. Não há uma relação de hierarquia. Não existe a possibilidade legal que autorize qualquer fiscal a dizer, aguarde então. Não existe isso. Todas as ações fiscais, elas estão previstas em lei. Na pior das hipóteses, se não há um prazo, por exemplo, para uma ação, é o prazo regular de oito dias do processo dos atos administrativos. Qualquer ato administrativo, esse é o prazo padrão. Qualquer ato administrativo, ele deve ser tomado, realizado em oito dias. Isso é spoiler, hein? Isso é spoiler. Quem está nos ouvindo já saiba disso. Qualquer ato administrativo tem, por força legal, um prazo de oito dias. Isso. Essa é a regra geral. É óbvio que existem outros prazos definidos em leis específicas, mas se não há nenhum prazo específico, a regra geral são oito dias. São oito dias. Então, os atos administrativos precisam ser tomados em oito dias, essa é a regra geral. Então, não há, em nenhuma legislação, essa, ou não há nenhum, melhor dizendo, não há nenhuma norma jurídica que assegure um fiscal a discricionariedade, por exemplo, de reter uma mercadoria. Então, você me pergunta, ah, é um custo para o importador, é óbvio que não tem como eu colocar na cabeça dele, vamos brigar, vamos discutir, porque é ele que está pagando aquele custo de armazenagem, aquela demurrage. Sim, mas ele não precisa pagar. Eu tenho meios, e aí eu tenho como discutir arbitrariedades, discricionariedades, por parte de um agente fiscal. E um agente fiscal dizer, lavro alto quando eu quiser, é ilegal, é arbitrário, porque para esse especificamente, lavro alto, esse está com uma norma específica, artigo, salvo engano, deixa eu ver se eu me lembro, é daí, está na instrução normativa IN680, ele tem lá oito dias para lavrar o alto de infração, no momento em que o contribuinte discorda com a retificação que ele propõe. Então, assim, não há, a resposta, eu acho que a resposta mais, a resposta mais necessária que precisa ser dada agora é, não há essa arbitrariedade, não há essa relação de hierarquia. Obviamente, eu também não estou fazendo aqui a apologia à figura de um importador ou os seus colaboradores, que no caso são os advogados, os despachantes, aduaneiros, serem impositivos. Não é isso, não é essa relação que eu estou propondo aqui. Mas é uma relação de paridade. Então, e a experiência que eu tenho, a experiência própria que eu tenho é, quando eu, com respeito, obviamente, com educação, eu mostro para o fiscal o meu direito, ele tende, o fiscal tende a entender o meu direito. Eu tenho exceções, óbvio. Inclusive, porque eu tenho um histórico de colegas de profissão e também, você também, de colegas de profissão, que são impositivos, que não sabem criar essa conversa, esse diálogo. Olha, o fiscal diz, eu vou lavrar o alto quando eu quiser. E eu devolvo. Olha, fiscal, eu entendo sua quantidade de trabalho, porque realmente não é da boca para fora. Eles têm muito trabalho. Eles têm muita coisa para fazer. Eu entendo sua quantidade de trabalho, mas existe uma legislação que obriga o senhor a lavrar o alto de infração em oito dias, por exemplo. Então, assinando... Instrução normativa 680, parágrafo 2º do artigo 42. Pois então. Eu li aqui. O que você estava falando, está lá. E é textual, olha. Quem está nos ouvindo, está dizendo. Havendo manifestação de inconformidade por parte do importador, o crédito tributário ou direito comercial será constituído mediante lançamento de alto de infração, que será lavrado em até oito dias. Não tem dúvida. Não há dúvida. E é aí que se estabelece, então, um diálogo com o fiscal. Olha, se o senhor quiser, eu posso auxiliá-lo. Enfim, o que eu posso auxiliá-lo, mas eu não concordo com a sua classificação. E, da parte do senhor, o senhor não pode me devolver, dizendo que vai para eu aguardar o alto. Eu vou aguardar em até oito dias. No nono dia, eu vou tomar as providências. Sejam elas administrativas, registrando, que nem outro dia você mencionou, você mesmo mencionou para mim, né. Registrando na DI, não foi cumprido o prazo, porque isso força de uma certa forma que ele atenda aquele prazo, o prazo do 42 parágrafo segundo que você acabou de mencionar, ou ingressando com uma ação judicial. Porque, assim, é uma ação judicial muito simples. Eu não estou pedindo a liberação da mercadoria, eu estou pedindo o alto de infração, que está na lei que ele tem que fazer em oito dias. Não tem desculpa para que ele não faça. Então, assim, existem meios, não existe essa ciranda. Eu posso ir mais além, só para dar um outro exemplo, que eu acho que pode gerar confusão, em especial por conta da recente decisão que aconteceu no final do ano passado, no final de 2020, pelo STF, né, que é a questão da apreensão, o pagamento do débito para a liberação da mercadoria, ainda que com o alto de infração. Isso é um assunto que vale um podcast também... E aí dizer isso, isso é outro tema que a gente tem que botar na trilha, porque a gente gravou um conteúdo no passado falando o contrário do que o STF disse. Como é que a gente pensava, o que tinha que fazer, como é que tinha que fazer. Veio o STF, deu no joelho, mas a gente não caiu. Então, a gente tem que conversar de novo sobre esse tema. Exatamente. Mas, assim, independente desse posicionamento agora do STF, pensando na forma mais conservadora possível. Lavrou o alto, o contribuinte apresentou a defesa, e aí aquele fiscal está insistindo na garantia, você apresentou a garantia, não tem... De novo, não tem como ficar lá preso. Ele está demorando para aceitar a garantia. Mandado de segurança. Ele tem... Eu não estou pedindo a liberação da mercadoria sem garantia, eu não estou pedindo a liberação da mercadoria sem defesa administrativa. Então, é o combate à arbitrariedade que precisa... Se você faz essa ação de combate à arbitrariedade, você não tem esses custos indefinidos de armazenagem, de demurra, de outro exemplo, bem rápido. Se a sua mercadoria está dependendo somente de laudo pericial, de laudo de análise para ser liberada, ela deve ser liberada, porque está na lei. Esse eu me lembro de cabeça. 48A da IN680, inclusive, teve uma nova redação agora, uma instrução normativa agora de 2021, mas ela deve ser liberada. A sua mercadoria está dependendo apenas do laudo, ela deve ser liberada. Então, se não tem essas arbitrariedades, elas só existem porque, do outro lado, eu tenho um contribuinte que está naquela condição que nós falamos de oprimido. e que a sua época... a minha palavra... a minha vida de anualização... que está naquela positiva. a minha palavra é a palavra... Igual que eu corrected, ó... a minha situação... 작업... E aí com ek